Isso realmente é um ponto fundamental, trabalhar na formação de profissionais de meio ambiente. Os próximos anos vão exigir da gente maior aprofundamento, maior qualificação, para dar conta dos desafios que o meio ambiente vem trazendo para todos nós. Formar pessoas bem capacitadas tecnicamente, mas, sobretudo, que sejam capazes de atuar com ética. Esse é um ponto fundamental na formação ambiental e da demanda que a gente tem para atuar com o meio ambiente. Outra ação que nós precisamos fazer com relação ao meio ambiente é um bom inventário dos impactos ambientais, preparar esses inventários com muita responsabilidade para que o biólogo, o profissional de meio ambiente, do modo geral, mas, sobretudo, o biólogo, possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento do país. Hoje, a gente vive um dilema entre preservar ou se desenvolver. E é fundamental que, nos próximos anos, a gente opte por um caminho de desenvolvimento que leve em consideração a preservação e a conservação da natureza, porque esta é uma imensa riqueza que nós não podemos perder como nós estamos perdendo. Acho que a gente tem, sobretudo nos últimos 20 anos, da Rio 92 até a Rio+, 20 anos, visto, a gente tem visto claramente um aumento da sensibilidade ambiental das pessoas. Hoje é muito comum que as pessoas manifestem algum tipo de preocupação com a questão ambiental, sobretudo nas cidades. Mas é fundamental que a gente avance no sentido de que esta sensibilidade se torne consciência e consciência se torne atitude. Chegue às pessoas, sobretudo a toda a população brasileira, brasileira, difundindo de maneira ampla e restrita essas ideias de amor e respeito à natureza e ao meio ambiente.